Olha rapaziada Olha só como o coleiro fica Salve galerinha, beleza? Tô aí no passeio com o Papa Capim Novato O Mac e o Braddock galera Acabou de cair uma chuvinha aí Tempo tá nublado, sem sol Sem vento, tá gostoso aí pra dar uma passeada com o passarinho Não apareceu nada aí né galera Mas eles já estão bem irritadinhos já Pegando o panda com os três juntos galera Pra eles dar uma acostumada Voltando aí da Os pós-muda já estão cantando Os três estão cantando galera O Braddock, o Mac e o Novato Estão cantando também lá em casa Olha como chama forte Vou mostrar pra vocês ele de perto aí Olha como o bicho tá bonito Tá chique demais Alguns amigos falam que tá parecendo um pintacilbo É porque ele é um vestiço né galera De coleiro e Papa Capim Então ele não protege o peito né Aparentemente não vai protejar o peito igual A maioria dos Papa Capim Ele só vai protejar a cabeça mesmo Vamos ver como vai ser né Futuro nos aguarda Aqui ó Tá o Mac O Mac gordinho Quer saber de fazer um rango Só bater um rango Esse aí é malandro hein E aqui do outro lado aqui tá o Braddock galera O Braddock Isso aí rapaziada Dá uma pausada aí Qualquer coisa eu volto aí com vocês Beleza É nóis Valeu Sai um solzinho aqui ó O Novato tá cantando ali ó Olha lá ó O Braddockão tá aqui no canto O Braddock aqui O Mac E o Novato Olha só o Zolzão lá atrás lá Show de bola galerinha Vocês tem que ver Que ver o Novato dando tui tui galera Tá dando tui tui já A gente tá puxando Viu aí? Viu aí? Viu aí? Viu aí? Vai galera Esse é o novato Tá no encarte Olha os dois mestres aí Bradoc e Mech Vai Será que vai dar trabalho? As outras vezes aqui tá de boa Tô parecendo que tão dormindo Enquanto o novato tá mandando Um atrás do outro ali Ó Chique demais Sinozinho de tarde galera Top E é isso aí rapaziada Tamo junto Mais um videozão aí Show de bola Quem não for inscrito no canal Já se inscreve aí Beleza? É nóis Comenta Curte Compartilha aí Se você não ativou o sininho Galera Assine aí Se liga só Se liga só Isso aí ó Novato hein Filhotão Já mandando Ver lindamente 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 Coloquei um pão Quem entra nesse caso aí Tamo junto É nóis Valeu Fui Tchau 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 Obrigado.